Lá, limpa e o chão. O melhor da noite de norte a sul do país. Um novo conceito para reviver, ver e ouvir às sextas-feiras, das 20h às 23h. Lá, limpa e o chão. In the place. Carlos Vendes. People from all over the world. Horizonte Algarve. Eu trabalho em duas casas, dois beach bars. Um é o por beach e outro é o no soba. Quando eu faço uma história do no soba, as pessoas que me vêem a minha história, das 200 pessoas, eu tenho ali 30 que são portuguesas. E eu menciono, porque há ali aquele botãozinho, onde é que tu estás, a localização, que é muito importante, certo? Tudo o que possas acrescentar à story, vai permitir que a story chegue mais longe. Tudo. Mencionar as pessoas, pôres o local. Toda a informação que tu lá acrescentares, dá-te mais possibilidade de chegar a mais gente. Ok. Tudo. Bom. Então, sticker. Ah, é? Uma hashtag. Tudo. Tudo. Porquê? Porque a rede social é um algoritmo, não é uma pessoa. E até ele está a pensar, se tu estás a perder tempo a usar as ferramentas, a lá colocar coisas, a acrescentar, se estás a perder esse tempo, ele vai-te dar mais visibilidade. E pode estar escondido, ou não? Não, deve estar escondido. Quando é assim. Eu faço isso. Também faço muito isso. A não ser que imaginem, vocês metem um DJ, portanto, o Carlos mete uma publicação do Bruno e deve ficar lá o link. Imagina, quando a gente quer ver, a gente identifica as pessoas. Sim, mas deve ficar lá para a pessoa clicar e ir ao Bruno, ou por exemplo, estás a trabalhar para o nosso solo, metes uma cena do nosso solo e deixas só, não é preciso ser enorme, porque aquilo dá para, isso é outra coisa, que as pessoas às vezes carregam e aquilo fica lá tudo assim, aquilo dá para reduzir, dá para pôr pequenino, dá para esconder, não é? Pois. Porque dá para fazer o grafismo ali também, agarrar e agora até já tem camadas, que antes não tinha, agora já às vezes estávamos a pôr coisas, chegávamos ali a um ponto, carregávamos a imagem e ficava tudo por trás. É pá, era um problema. Mas agora já tem as camadas, já se consegue gerir, também é experimental, mas já se consegue gerir. Mas o segredo é sempre esse, é quanto mais tempo tu perdes e a usar as ferramentas deles, a que vai chegar a mais pessoas. Porque as pessoas não têm muita noção que é, tu tens mil pessoas, quando tu metes uma publicação, no Facebook e no Instagram por norma, em média, entrega-te a 7% dos teus seguidores sempre, 7%. As pessoas pensam, eu estou a fazer uma publicação, vai chegar às mil pessoas que me seguem. Não, não vai. Ele vai entregar às 7 que normalmente interagem mais contigo ou com o tipo de conteúdo que tu lá puseste. Se essas pessoas, na primeira hora, clicarem em gostos, interagirem, comentarem, ele vai abrindo o espectro. Ele vai dar a 10%. Se eles 10%... Mas também tens que interagir, tens um espaço curto tempo para interagir. Mas pode fazer o efeito contrário desses 7%. Como assim, certo? Ou seja, essas pessoas costumam interagir, nesse caso, na publicação, não fizeram um gosto? Ah, não. Isso nunca me manda para baixo. O algoritmo é um programa, não é? O programa tem bases, não é? Então a base é que quando ele lança a publicação... 7%. Pronto, vais entregar a estes. A estes que estão mais... Porquê? O que é que o algoritmo pretende fazer? É que as pessoas... Nós todos estamos a produzir conteúdo de bórbula para as redes sociais. Exato. É. Nós somos produtores de conteúdo para as redes sociais. Então, a quem é que eles vão dar mais relevância? A quem faz conteúdo que as pessoas interajam mais e ficam mais tempo naquela rede social que está à conta do vosso conteúdo. Isto é um negócio. Isto é um negócio. E depois, se o conteúdo for bom, eles começam a ganhar na publicidade. E nós temos que perceber como é que aquilo funciona. Então, qual é o interesse ali? É, quando nós fazemos uma publicação, tem que ser uma publicação minimamente boa com todas as ferramentas que nós possamos ter, que é localização, que é mencionar. Por exemplo, o mencionar, pronto. Eu digo sempre que as pessoas devem ter algum à vontade com as pessoas para mencionar. Porque há pessoas que depois podem não gostar. Podem fazer um spam. Podem fazer um spam e isso é que não é positivo. Mas imaginem um grupo de DJs. Vocês são um grupo de DJs. Pois também, minimamente já percebemos que é que... Conseguem mencionar esses uns aos outros ou algumas casas. E essa publicação já abre o espectro. Porque já entra no espectro das publicações do Carlos. E também já vai dar um bocadinho as do Felipe e um bocadinho as do Lino. E então isso já está aumentado. Então vamos por isso nos ajudar todos uns aos outros. Exatamente. E o segredo é sempre esse. E depois é assim. Quando as pessoas, nessa publicação, houve uma pessoa que meteu o gosto. Ok. Está certo. Vocês também devem impor o gosto. Porque o vosso conta também. O vosso também conta. É, porque aquilo é um algoritmo. O algoritmo, quando aquilo bate, quando aquilo está aceso, ele conta. Então convém nós pormos os gostos às nossas próprias coisas. Em tudo. Tudo coisa a gostar. Tudo. Mal não faz. Mas é mesmo. Aquilo conta. Porque se vocês puseram lá, onde vê que conta, o númerozinho aumenta. Então é mais um. Aquilo é um robô. Então ele está a perceber. Olha, mais um. Ele não quer saber se é o próprio que criou o conteúdo. Interessem. Exatamente. Depois é. Se a pessoa comentar logo, isto é quando se tem mais tempo, se as pessoas comentarem logo e se vocês forem-lhes responder e clicarem o gosto no comentário dessa pessoa. Dá um boost. Dá um boost. As respostas é fundamental. Eu tento responder a todos os comentários. E se vocês responderem com uma pergunta, ainda é melhor. Sim, que não vai gerar. Não vai gerar imagens de conversa aí. Estão a perceber? Vocês já estão a chegar. O interesse aqui é pôr as pessoas em interagir. Interagir. Este é o segredo daquilo. Não há segredo nenhum. O segredo é pôr-los a interagir com aquilo. Então é. Quando nós estamos a fazer, a perder muito tempo, às vezes, em uma fotografia, perdi muito tempo e pus lá. Mas pus lá e nunca mais fui vê-la, esqueçam. Aquilo vai, vai, desaparece. Morreu. Agora, eu às vezes até, uma vez com um cliente, estava a lhe dizer que por causa do texto, ninguém usa o texto, no Facebook, ninguém usa. E o texto é incrível. Porque, como pouca gente já faz texto, quando aparece um texto, toda a gente para para ler. o texto é incrível. E eu estava lhe a mostrar, em tempo real, olha, vamos por aqui, uma informação, pô, pux, começou logo de gosto. E acabas com uma pergunta aberta, ou qualquer coisa assim, então começam-te a responder. Começas a responder e começas a gostar. Começas a mandar mais um monte. Achas? Porquê? E aquilo começa a criar, às tantas, tu já não estás lá, e as pessoas estão a conversar umas com as outras. Queriam aquele like. Percebes? E aquilo está-te a puxar para cima. É verdade. E vocês têm todos páginas ou têm perfis de pessoais? Têm perfil e página. Pronto. É fundamental ter uma página. Há muita gente, até em marcas, há marcas que criaram. Do Facebook. Do Facebook. E mesmo do Instagram, há a parte profissional. Eu também. Há marcas já, com alguma faturação, que eu às vezes apanho e tenho perfis. O perfil é pé, é sempre o perfil. Tem um teto de seguidores, no Facebook é 5 mil. Há um teto de seguidores e não te dá métrica nenhuma. Não te dá estatísticas, não te dá essas coisas todas que podes trabalhar. E as pessoas às vezes, é pá, era a minha página de amigo e transformei-te de profissional. Talvez também é falta de informação. E não só. Eu vou-te dar aqui um exemplo. Eu meto uma foto minha no Instagram que vai parar para a minha página DJ. Na página DJ, eu sou capaz de ter dois ou três hostes. A mesma foto, no meu perfil, se calhar, vai até 70, 80 hostes. E isso faz com que a pessoa, que é o meu caso, eu dei-me, prevaleço, tem que ter mais atenção ao meu perfil e não a minha página. Mas isso tem a ver com o teu perfil, já dá mais tempo de trabalhar, tens uma rede de amigos. Tem a ver, mas sem eu estar a ver, o que é que tem a ver? É na conversa que estás a meter. O teu perfil pessoal é mais descontraído, tu falas com os teus amigos e estás a mostrar uma parte humanizada. Na parte do profissional, tu tens que cuidar com o conteúdo e isso torna-se pouco interessante. Ah, ok. Estão a perceber? Pode ser por aí, sim. É que às vezes a gente quer fazer uma coisa tão by the book, tão certinha, que aquilo deixa de ter interesse. então qual é o segredo aqui? Ah, era isso e eu há bocado perdi-me porque o Carlos estava a dizer o DJ não tem muito conteúdo que se possa pôr. Não foi essa a pergunta que tu fizeste? Tem, temos é que ser criativos. Então qual é o segredo da coisa? É, normalmente a página de um artista e aqui temos que dividir os vários tipos de artistas, por causa de artistas com dimensões diferentes, não é? Vamos falar ainda em artistas que estão a começar. não é? Que se tem que afirmar. No caso do Filipe. No caso do Filipe, por exemplo. A página do artista e mesmo tem que ser abordada de uma maneira diferente, não é? Porque quando tu já és uma pessoa extremamente conhecida, tu tens que gerir uma imagem. Então, tu estás ali só a gerir. Tu não estás a ir a buscar nada. Não é que se tem que criar. Tu tens que criar a tua pegada digital. Então é assim, quando tu te focas em ti ou quando uma marca se foca só nela, vocês vão, olha, vocês vão às redes sociais da Coca-Cola se encontrarem um copo ou uma lata de 100 e 100 publicações, se calhar é muito. Não tem nada. Vão a Red Bull e não encontram uma lata nenhuma. Tem os desportes, tem as coisas radicais. O que é que eles estão a vender? Eles estão a vender um conceito, um lifestyle e isso torna aquilo depressante. A imagem também já está criada. Sim, é assim que começaram a coisa. Porque se eles pusessem só, imagina, o Red Bull agora já tem várias, estamos aqui a falar de marcas, já tem várias, vários tipos de sabores, mas antes tinha o conho sem açúcar. No início era só a solução. Era só. Então, o que é que eles iam fazer? bolas. Então, em todas, um copo cheio, um copo vazio, uma lata machucada, até vir que ele chegava ali um ponto. É como eu tenho um cliente que vende uma casa de francos e eu não inicio e fiquei assim, mas o que é que eles só vendem francos? O que é que eu vou fazer aqui duas publicações e três histórias por dia? O que é que eu vou? Inventar. Eu aceitei pelo desafio do tipo, bora lá, eu vou ter que estar sempre a reinventar coisas. Pronto. E então é um bocadinho pensar isto ao contrário, que é não fazer uma rede social como nós já fôssemos uma estrela. É tentar também dar aos outros alguma coisa. Proximidade. Exatamente. É dar proximidade e também acrescentar valor. O importante das redes sociais e para tu que começares a ser uma pessoa respeitada e que as pessoas te sigam é que se tu deres alguma coisa às pessoas que os outros não dão. No caso do DJ, confesso que ainda não pensei muito nisso, mas vai-me sair aqui algumas coisas. Mas imagina, o facto de vocês ajudarem, por exemplo, uma vez por semana uma playlist. Estão a entregar alguma coisa a alguém? Eu lembro que às vezes nós chegamos à noite e ganda música mas ninguém sabia o nome. É para a ganda música mas ninguém sabe o nome. Ou só o facto de vocês estarem a treinar, fotografarem, estar a música a tocar, fotografarem a música e dizer esta música é fantástica, ou isso ou não até o fim. Vocês já não estão a centrar tudo em vocês. Vocês estão a partilhar qualquer coisa. E a partilha causa interesse. Não sei se faz sentido. houve uma altura fazia um conteúdo parecido. Deixei de fazer, porque às vezes é bastante. Mas tinha bastante impacto que era o que fazia um conteúdo a nível de stories que era track of the day. Tirava uma foto num sítio qualquer e às músicas escolhia uma faixa metia a cover em grande e partilhava. Track of the day. Aquilo acabava sempre a malta já vinha a procurar. Mas imagina se mudares o copy o copy é o texto agora faz ao contrário em vez de estás a fazer uma coisa fechada que é track of the day ok a música é gira agora é assim esta música que sentimento é que esta música nos desperta? Ou esta música faz parte da sua vida? o que tu estás a fazer? Estás a fazer uma pergunta aberta e estás a puxar as pessoas a interagir com aquilo. A maneira como se abordam as coisas é que aí é que está o grande sumo que é se tu disseres assim mais um dia no Pourbits ok está bem olha e agora? Está bem olha ou está no Pourbits eu não estou estou a trabalhar como um escravo tudo bem mas agora se disseres assim se disseres de uma maneira diferente deixa-me deixa-me imaginar há momentos incríveis imagina-se aqui comigo a ouvir esta música sei lá coisas abertas estás a perceber? coisas mais abertas não é Cris Problemas não não pronto ok estás às mulheres tudo bem não mas é para vocês entender coisas mais próximas das pessoas e não estão vendo uma renda de produtos tentar criar a interação não é ok e a música tem muito isso as pessoas então há músicas que as pessoas têm muitos sentimentos associados às músicas ou isso é uma coisa uma ferramenta brutal de trabalhar isso que é apanhar essa âncora o que é que se trabalha é música o DJ antigamente era o grande dinamizador e hoje também é mas antigamente era o grande dinamizador de música as pessoas iam às discotecas era o DJ era a altura que chegava ao vinilo e só ouvir os discos só 10 ou 20 DJs é que tinham aquela música durante o ano 2 e iam lá de propósito para ouvir aquela música praticamente então vocês também podem fazer um bocadinho esse trabalho um bocadinho esse trabalho de usar a música a vosso favor ou coisas giras e depois isto é um bocadinho trabalhar a ideia à volta disto e não tanto o Filipe hoje vou tocar não sei o que hoje vou tocar ok, está bem isso é importante também mas isso não chega para ir lá todos os dias ver o teu perfil eu tenho que ir saber um bocadinho mais ou uma coisa curiosa e aí também vai na criatividade depois cada um isto não há não há coisas certas não há mas se vocês pensarem bem se pararem um bocadinho a pensar sobre isso vão ver que há muitas coisinhas que vocês podem agora agora diz-me uma coisa em relação há uma diferença que os perfis com muitos seguidores têm outros botões e outras coisas mais abertas do que quem tem poucos seguidores não é? não, isso acontece com os meus seguidores a partir daí depois é mais uma questão de métricas às vezes tem mais métricas menos métricas mas a nível de trabalho não é uma coisa que afeta muito mas isso é só praticamente ali os primeiros seguidores a partir dali depois as ferramentas vão abrindo depois não tem limite depois é igual para todos o pessoal e depois também não perde muito tempo a ver o que é a oferta que tem lá para trabalhar é um bocado por aí e às vezes vemos aí em publicação como é que ele faz isto? como é que ele faz esta publicação? não é? é para isto foi um designer se calhar não é um modelo é um modelo que aquilo tem é um filtro tudo mais isto é como tudo nós quando estamos isto é como ser DJ se tu não perceberes do CDJ ou do controlador também é muito mais difícil do termo há aqui uma situação que eu costumo criticar muito e até costumo dizer dizer que um DJ que tenha seja DJ que apenas o perfil estamos a falar do Instagram não é? o perfil seja o DJ XPTO mas ter o perfil privado isso tem algum algum motivo algum motivo há de ter sem ser um motivo pessoal é uma porta fechada porque para mim parece ser uma loja com uma grata com a motra fechada é assim eu acho que eu acho que isso normalmente é por falta de saber às vezes as pessoas nem sabem que tem aquilo a derivar porque quando vão ao perfil a pessoa pessoal vê aquilo aberto não é? e então eu acho que às vezes é desconhecimento é um bocadinho às vezes tu fazes uma publicação para partilhar e não tens opção de partilhar espero mas eu pus isto para partilhar eu não sei bem então como é que isso se faz eu acho que isso é é as tais coisas eu acho que é falta de conhecimento um bocadinho da ferramenta mas no caso no Instagram quando inicias uma conta de Instagram tens logo a opção se queres o perfil privado sim mas imagina Carlos tu começas uma conta de Instagram pessoal há cinco anos atrás e agora és de dizer que és artista mas já tens bons seguidores e mudas uma página de artista e está tudo bem só que esqueces-te disso já ninguém se lembra e quando tu lá vais aquilo está aberto eu acho que é muito por aí às vezes é por falta de conhecimento na configuração das coisas por exemplo o Facebook e o Instagram eu não sei se vocês têm mas dá para configurar as duas estarem configuradas as duas se tu publicas no Instagram ele diretamente põe no Facebook há muita gente não sabe disso e pensa é pá estou a perder tempo vou pôr no Instagram e depois tenho que pôr no Facebook não tu fazes uma história e passa para o outro lado por isso é que eu digo que hoje em dia o segredo é ok então trabalhas no Instagram para teres um layout bonito e mandas tudo para o Facebook porque o Facebook depois tanto faz tipo ele está sempre a receber publicações e stories e tudo mais só nos Reels é que ainda não dá para isso ainda não está nos Reels vai estar mais tarde ou mais sempre vai estar nos Reels no caso dos Reels tens que olhar ao Reels e depois tens que ir ao Reels do Facebook Reels do Facebook ainda está muito experimental mas eu acredito que em pouco tempo consigas postar o Reels diretamente hoje em dia não dá mas tem muito a ver com os direitos das músicas o problema do Facebook e do Instagram é que eles são empresas são do mesmo grupo só que são empresas independentes e uma tem alguns direitos e outras as políticas são diferentes e é por isso que os Reels como já mete imagem e vídeo e música já muda muita coisa os direitos da autor já muda muita coisa e então é por isso que ainda não há mas eu acho que isso vai ser ultrapassado na atendamento acho que isso vai ser ultrapassado porque o Reels também eles têm um grande foco no Reels porque querem combater o TikTok e o TikTok é a tal rede social que agora toda a gente gosta porque o TikTok entrega a 20% das pessoas cada publicação direto então é brutal mas a nível de algoritmo cuidado sim, sim é muito, muito, muito complicado sim, sim é uma rede é uma rede com um nicho também muito baixo com pessoas que lá está muito baixo a nível de idade mas eles sabem o que é que estão a fazer sabem mas quando estás a trabalhar uma marca há certos nichos ou não sei que estejas a trabalhar para esse nicho faz todo o sentido mas numa marca por exemplo nem sempre o TikTok é o caminho mais a primeira linha a primeira linha o TikTok não tem conteúdo para o TikTok e o TikTok é muito mais difícil de produzir conteúdo porque aquilo é vídeo é o mais difícil é o que eu digo a toda a gente se não têm tempo para o Instagram ou para o Facebook então esqueçam o TikTok e a nível de publicação de músicas os direitos de autor são mais próximos sim, sim, sim corta logo corta tudo sim, porque também é uma rede asiática isso acarreta logo uma série de situações eu acho que o TikTok vai ter vários problemas no futuro na Europa e nos Estados Unidos porque estas marcas a meta é uma marca gigante que está a assimilar tudo à volta deles só não vai simular o TikTok porque não é uma empresa americana e eles vão causar-lhes vários problemas não é grave não é grave mas lá está eles valem-se do algoritmo e o pessoal vai um bocadinho atrás do algoritmo para entregar mais pessoas tem muitas visualizações ou tem ali muitos seguidores bem que os seguidores e o que eu digo a toda a gente é, não se foquem nos seguidores o seguidor, claro que é importante quanto mais tens mais probabilidade tens de chegar a mais gente mas imagina podes ter até 10 mil seguidores mas se forem seguidores imagina tu és DJ só no Algarve e tens 10 mil seguidores que estão na Irlanda o que é que te adianta? tipo ou estão na China o que é que te adianta? pode servir a alguma coisa mas é muito pouco no meu caso serve que eles vêm cá todos os anos e vamos lá dizer adeus sim, sim mas para o dia a dia para o dia a dia é uma coisa que não funciona tanto agora imagina não tens 10 mil mas tens 5 mil mas são 5 mil que 40% é tudo pessoas aqui da zona se calhar é um conteúdo muito mais interessante é um conteúdo muito mais interessante do que teres muitos medir os seguidores é sempre muito complicado e muito complexo porque há páginas que têm muito poucos seguidores que têm uma taxa de conversão de venda brutal brutal porque têm seus seguidores mas 80 ou 90 são clientes e isso é brutal isso é brutal quem tem um negócio quem está a vender uma marca mas pronto aqui o mais importante é criar a parte humana da marca a vossa parte humana ali porque as pessoas o que realmente querem ver é a vida do dia a dia é a vossa vida ou a vossa visão do mundo o que é que ela está a fazer? é isso mesmo ou a vossa maneira de encarar a vida ou as músicas que vocês ouvem ou é um bocado por aqui as pessoas não têm muito interesse quando é só outdoors às tantas aquilo é sempre o mesmo mas é só só outdoors não vou ali aprender a grande coisa é um bocado por aí agora e aquelas pessoas que não fazem nada não produzem nada estão a perder tempo não estão a perder tempo que não trabalham as redes sociais exato assim lá está isto tudo depende do objetivo de cada um eu acho que é assim trabalhar as redes sociais hoje em dia uma pessoa que não tenha hoje em dia uma pessoa uma marca que não tenha alguma pegada digital é um bocadinho um outsider que é do tipo é pá Bruno Zara quem é o Bruno Zara? deixa eu ver é pá Bruno Zara é o Bruno Zara é pá este cara parece correr vou ouvi-lo se eu disser Bruno Zara e não tiver nada é pá eu vou sempre desconfiar e o Bruno Zara se calhar é um grande artista mas eu vou sempre desconfiar é pá quem é o Bruno Zara? nem tem redes sociais mas que bicho é este? hoje em dia este gajo não aparece a um lado nenhum isto é um bocado assim acompanhar as tendências pode ver mas eu trabalho com alguns com alguns DJs e alguns ah eu não preciso as coisas vão surgindo e que realmente algumas coisas vão surgindo mas como é que vão surgindo? são aqueles que já o conheciam que são amigos e são e é referenciação não é? não é referenciação até pode haver referenciação mas são pessoas que já trabalharam com ele são pessoas que conhecem ele e não são clientes novos porque os viram até porque aqui uma coisa que é quando tu propões no nosso caso que eu possa vender um DJ para o outro lado ele vai logo pedir a pessoa que quer comprar o DJ vai pedir a rede social para ver portfólio exato vai logo ver é assim isto está tudo certo isto não é o certo nem o errado volto a dizer e cada um tem a sua mais uma ferramenta neste caso exatamente quem trabalhar isso se calhar tem uma vantagem quando as coisas mudarem e inverterem porque nunca estamos no topo e nunca temos trabalho de repente há uma pandemia que ninguém estava à espera e pum e ninguém tem trabalho eu acho é que quem trabalha isso e quem vai trabalhando isso eu digo a toda a gente que é uma rede social ou um site o que seja tudo que tem a ver com o marketing deve-se trabalhar quando se está no alto porque quando tivemos no baixo vai ser tudo muito mais complicado e demorado quando estamos numa maré boa estamos tranquilos não preciso muito daquilo mas vou trabalhando é um bocadinho uma boia de salvamento está ali um dia se o barco for ao fundo ao menos tem qualquer coisa para me agarrar é um bocado por aí mas eu acho que hoje em dia uma pessoa que seja um artista ou alguém que vende um produto ou que tenha necessidade de relações não ter uma pegada digital pode complicar a vida mais cedo ou mais tarde e se calhar é às vezes a maneira que eu falo muitas vezes com os meus clientes é ah mas você não tem e vende x eu estou agora imagino se tiver pois às vezes as pessoas dizem assim é pá eu já não preciso porque vendo isto ok mas agora imagina se tu já tens trabalho todos os dias imagina se tu tivesses uma rede social trabalhada o marketing trabalhado se calhar tinhas também trabalho todos os dias mas tinhas um valor cobravas um valor diferente porque podias escolher outro tipo de trabalhos ah mas está tudo certo e depois também temos que perceber uma coisa nem toda a gente sabe trabalhar tecnologia e imagem nem toda a gente tem essa capacidade e cada um descerto e requerer ali uma aprendizagem exatamente e perder algum tempo de acima de tudo tempo muito tempo para ter alguma coisa de mesma qualidade verdade é o que eu sinto é o tempo tempo é algo que me faz confusão é que me parece 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 que eu vou pegar para o meu caso porque eu só giro a minha rede social e mais nenhuma e eu em todo o lado que eu ponho música mesmo que eu ponha três vezes por dia eu faço uma selfie não é trabalhada não é cru e vai para lá é um erro não é um erro o que é que eu poderia melhorar o que é que porque porque há muita gente que é pá que acha que não tem jeito que acha que não faz porque achava que aquilo tinha que ser com com photoshop ou ou alguém mais profissional e não faz e eu eu insisto muito em que se calhar pá uma selfie qualquer coisa caso o que eu te posso dizer sobre isso é que é uma é uma frase curta que diz tudo que é mais vale feito do que perfeito pois mais vale feito e fazeres alguma coisa e dinamizares alguma coisa de alguma forma mesmo que não seja assim tão bem no início mas depois se calhar vais sentir necessidade de melhorar porque também à medida que vais fazendo vamos evoluindo e as pessoas é que não veem as páginas eu por acaso tenho esta coisa é puxar as fotos mais eu nunca vejo as páginas as últimas eu vou ver as primeiras todas existe uma evolução e tu vês uma evolução brutal ou seja se tu ficares à espera de fazer uma coisa muito perfeita tu nunca vais fazer nada porque nunca vai ser perfeito para ti o importante é começar o importante é começar é ver o que é que funciona só está errado é se por exemplo Carlos tu postares sempre mesmo a linha de conteúdo e não funcionar nunca aí é que tu tens que medir espera aí não sou eu que te vou dizer se está certo ou errado eu vou te dizer abrindo as tuas métricas e dizer assim olha Carlos tu fazes por mês 30 posts e nesses 30 posts tu chegaste a 20 pessoas então se calhar a comunicação não está correta se calhar temos que mudar a abordagem agora se eu abrir aquilo e dizer assim olha Carlos 30 posts mas chegaste a 33 mil pessoas e tens 5 mil seguidores continua está tudo certo isso tem muito a ver também com cada um com o público também eu perco muito tempo a nível estadístico para perceber é muito importante e eu não perdi muito tempo com isso agora perco cada vez mais para perceber quais as publicações têm mais alcance depois através daquele tipo de publicação não vou sempre fazer igual porque senão vou acabar por cansar mas quando quero publicar algo realmente importante vou usar aquele tipo de publicação uma comunicação importante vou usar aquele tipo de publicação que me tem dado melhores resultados atualmente há publicações que eu fazia há um ano atrás que dava-me bons resultados ou já não me dão já não me dão as métricas é muito importante porque as métricas é assim é o fantástico das redes sociais é as métricas porquê? porque o marting é uma coisa que é muito difícil medir tu podes trabalhar o marting de uma casa e a casa está cheia e nunca consegues medir se foi o marting que encheu a casa se foi o barman se foi o DJ foram todos mas nunca consegues medir mas tu não consegues medir se o marting foi 50% o DJ foi 40% e o barman foi 10% não consegues medir então é um bocadinho de conversa de malucos tem a casa cheia e o proprietário diz sim mas é o DJ que eu ponho aqui veja lá que é o DJ veja lá se é o DJ o gajo do marting diz veja lá se é o DJ porque o DJ já estava cá o ano passado e você não tinha a casa cheia teve o RP também veja lá e depois é mas eu depois entretanto puse um RP pronto então é assim o marting é uma coisa muito vazio a rede social tem isso de fantástico é quando consegues medir exatamente quem é que te segue e quando te segue como é que reage e isso é brutal isso é brutal para definir a nossa para tentar perceber qual é o conteúdo que funciona exatamente não há conteúdo certo não há conteúdo errado não há conteúdo espetacular eu já vi muitos perfis fantásticos que digo bolas isto é obras d'art e Altenso tem muito pouco e se calhar ainda há pouquinho tínhamos falado sobre isso os dias da semana em que postar qualquer conteúdo também se calhar é importante durante a semana às horas o horário hoje em dia no início o horário era extremamente importante aí há uns 5, 6, 7 anos atrás o horário era muito importante porque eu acho que não havia a massivação que há hoje em dia hoje em dia toda a gente está nas redes sociais está na casa de banho está no café há uma massivação era mais ali a partir daquela hora a única coisa que se manteve e que as pessoas não têm essa ideia toda a gente que eu falo que é o fim de semana é quando há menos fluxo nas vezes que se é e as pessoas pensam que ao fim de semana é que é que estão de folga e ao contrário as pessoas estão de folga mas estão a fazer outras coisas as pessoas estão a conviver estão na família e consome mais redes no trabalho e eu como é que vos digo isso é assim pronto as horas é o normal as horas é o normal das 9 da manhã ou às 8 da noite às 10 da noite ali a hora do almoço ali às 3 da tarde também há páginas interessantes isto pode variar de pessoas para pessoas como é óbvio mas ali das 8 da noite às 10 da noite sempre foi muito forte para toda a gente eu gero muitas páginas e esse horário é enorme é onde existe mais interação mas depois podemos ver isto de outra maneira que é também a concorrência é maior a essa hora também há mais gente a publicar se a gente publica lá porque nós em todos os vídeos do Instagram e do Facebook aquilo funciona assim então é eu acabei de carregar agora uma coisa mas se tiverem muitas a fazer esta vai passar cá para baixo então é publicar um bocadinho antes das 8 horas eu faço isso outra coisa outra coisa que eu faço por acaso nunca falei disso com ninguém da minha área mas que eu faço muito e que eu acho que me dá muita interação que é a coerência por exemplo eu postar à hora que estou a trabalhar por exemplo eu faço uma loja a loja se está aberta das 9 às 6 eu vou postar nesse horário porque isso humaniza a coisa a pessoa está lá no trabalho e tirou a foto agora imagina outra coisa que eu faço que é nunca postar uma foto de dia à noite estão a perceber isto são detalhes muito pequeninos mas se vocês pensarem por exemplo hoje foi um dia incrível e tu ok mas quem está às 11 da noite vê um gajo com o solo atrás não faz sentido mas se veres um gajo que está à noite à noite a lua lá em cima e o gajo mete a música ele vai se sentir empático com aquilo porque eles estão na mesma hora de por exemplo um restaurante que eu estou a convidar o cliente a vir almoçar eu não posso parar às 3 da tarde eu tenho que pôr às 11 da manhã que é um bocadinho antes da decisão dele de ir almoçar e vão dizer assim mas às 11 da manhã não é o horário melhor não mas dá coerência eu estou a chamar uma pessoa a uma hora certa não sei se faz sentido na vossa cabeça por isso há aqui vários fatores claro que naquelas horas onde há mais fluxo claro que a probabilidade de ver a nossa publicação é muito maior claro que sim mas eu acho que quando tudo hoje em dia é automático e então agora com os sites de GPT que não vamos entrar por aí ainda vai revolucionar muito mais a coisa mas vai tornar as coisas menos humanas e isso vai tirar algum interesse porque uma coisa é quando eu penso que estou a falar com o Bruno Zaga eu posso não estar a falar comigo mas eu vou ao perfil eu vou interagir com ele e eu vou pensar ele vive o meu gosto e o gajo vê que ele sou sou o gajo que estou sempre lá a falar com as coisas é a tal humanização outra coisa é quando eu pensar que se calhar é um bote que está a desenvolver isto para que é que eu vou ver o Bruno Zaga é o Felipe e por isso é que as coisas vão sempre mudando mas o segredo aqui sempre é a humanizar as coisas não vou pôr só um copo eu vou pôr um copo com uma mão eu não vou pôr só um controlador eu vou pôr o controlador até pode ser com o meu telemóvel e a chave do carro estou a perceber porque dá naturalidade àquilo agora já tenho aquilo dá uma naturalidade diferente do que só estares a vender a Pioneer tem um pôr se for duas chaves igual ao meu é? é pá incrível é pá não me digas que foi a mesma pessoa que te ofereceu não não incrível isto é a oferta que dão aos convidados do programa estou a brincar mas afim de quanto eu não sei se faz sentido na vossa cabeça mas é basicamente quando estamos a explorar nas redes sociais é tentar humanizar-nos é tentar sempre mostrar que somos nós a fazer aquilo e nunca fazer só outdoors porque os outdoors às vezes as pessoas pensam é pá isto está bom demais para o gajo fazer isto está bom demais fica muito monótono não é? é um bocadinho assim só que depois é importante também os outdoors mas os outdoors não podem ser 60% do conteúdo tem que ser 30% para perceber temos que gerir essa parte como a vida pessoal não pode ser os 60% da rede social tem que ser um bocadinho por exemplo na minha ótica e na minha nível estatística os outdoors funcionam bem no Facebook funcionam melhor do que no Instagram tudo esteja em leitring acaba por não ter alcance e isso conseguimos perceber porque um 1080x1080 tem menos leitura visual do que se no Facebook abre-te uma imagem retangular muito maior muito mais uma capa urbana mas também há aqui uma coisa que faz toda a diferença que é a partilha ah, sem dúvida no Facebook para mim a partilha e o Instagram não podes partilhar numa story podes partilhar podes pegar na publicação do Bruno e partilhar como story na tua e é isso que faz sentido porque senão também ficas com lá está é percebermos o que é que é da rede social a rede social do Instagram dá-te um grid para tu trabalhares pessoal aquilo é uma coisa pessoal então ele não deixa trazer nada lá para dentro porque senão aquilo também fica descaracterizado se vocês pensarem fica descaracterizado então o que é que ele deixa fazer deixa-te partilhar essa publicação de outra pessoa no story que é uma coisa que não vai ficar lá a não ser que faças um destaque aí ela vai prevalecer a discretização acontece no perfil no Facebook de muita gente eu quando vou ver o perfil há tantas partilhas tantas partilhas eu deixo eu permito eu permito ou seja eu não permito eu tenho que aceitar que aceitar a partilha da pessoa mas eu aceito e deixo dois, três dias e depois apago não, arquiva não apagues arquiva é melhor porque se tu apagares perdes quantos e se tu arquivares as pessoas não veem desaparece dali mas tu tens esse conteúdo aquilo trabalhou conta como conteúdo conta como conteúdo está arquivado ninguém vê exatamente é um bocado por aí e temos que perceber bem o que é que cada rede tem para nos oferecer e se nós percebermos isso também não é interessante imagina eu agora quero ver a vida do Filipe e chego lá eu só vejo o Bruno Zardo o Carlos é pá este gajo é promotor este gajo não é DJ este gajo está a promover os outros todos agora é assim onde é que ele deve onde é que ele deve ajudar nas stories ele tem o perfil dele quem quer ir ver o cardápio quem abre o menu do Filipe vê Filipe e quem vai às stories consegue ver os parceiros do Filipe as casas que o Filipe trabalha o dia a dia do Filipe e isso todos ganham ajudam-se todos sem dúvida sem dúvida isso é assim isso é como tudo sozinhos até vêm tudo na vida não vamos longe se nós tivermos uma lógica e um dia a dia normal de abrirmos o Facebook ou o Instagram e andar no mural e só fazer o ponto do Viu Bruno partilhar story está feito o Viu Filipe partilhou a story ao fim de 24 horas desapareceu está tudo bem o meu perfil é meu porque isso é muito importante o Carlos disse é muito importante é chega-se ao Facebook e depois vejo tudo menos o gajo depois está à procura a individualidade depois está à procura aquilo deixa de ser um bocadinho coerente deixa de ser coerente mas se fizeres isso no story está tudo bem tu estás a ajudar estás a partilhar estás a lhe dar alcance a ele e não estás a comprometer a tua imagem e também ganhas todos ganham todos ganham isto é uma situação do Inuino sem dúvida e depois é há páginas que crescem muito com partilhas só mas eles não crescem a partilhar eles crescem a tirar o vídeo editá-lo e postar no deles ou seja eles não estão a partilhar eles estão para o algoritmo eles estão a criar um conteúdo eles põem lá que não é deles e está lá a pessoa e tudo bem mas para o algoritmo o algoritmo não vai ver aquilo ele vai ver é que aquilo foi feito de um IP de um computador pessoal e que entrou ali em primeira mão isto é porque há pessoas que podem dizer assim epá mas eu vejo páginas de partilha com milhões de pessoas e eles só fazem partilhas está tudo certo mas eles não fazem partilhas eles gravam nas outras páginas daquele vídeo e postam em primeira mão no deles e dão os créditos à pessoa que produziu o vídeo na mesma mas para o algoritmo tu estás a fazer uma coisa nova e eles já sabem que aquilo funciona e a música o tipo de música o tipo de texto o algoritmo vai buscar aquilo tudo este tipo este tipo de imagens com esta música com não sei o que geralmente chega a muitas pessoas então aquilo faz-te crescer mas nunca fazer partilha direta a partilha direta é um bocadinho tirar a pessoa do teu do teu do teu instagram ou do teu facebook e levá-la para outra pessoa então isso já não é positivo não é tão grave dentro da rede mas também tira-vos força a vocês que é do tipo vocês estão a dizer vão aos outros este conteúdo é melhor do que o meu o algoritmo é uma máquina ele vai perceber que vocês se calhar durante uma semana partilham mais do que posto então ele vai dizer então não me esqueço não vou mostrar nada nele porque nem ele está a acreditar naquilo que está a fazer porque ele posta mais do que produz ele quer alguém que produza conteúdo até porque eu faço muitas partilhas eu faço muitas partilhas e ele o próprio facebook chega um ponto tudo o que é porque pensa que é spam não é exatamente não não convém antigamente antigamente como já falava cinco anos atrás eu conseguia fazer 179 partilhas olha mas imagina como é que é o teu mural com 179 partilhas não não eu partilhava nos outros países exato nos grupos nos grupos ah ok sim eu quando fazia os vídeos quando fazia diretos dos vídeos quando o facebook ainda permitia a fazer uma hora de vídeo com o dj eu partilhava mesmo em direto eu partilhava conseguia fazer 179 partilhas e já cheguei às 120 mais 220 depois foi reduzido reduzido e agora no QM quem exime a fazer isso são os brasileiros se vocês verem qualquer vídeo os brasileiros e os digam olha agora já que coisa aproveito para ir lá e partilho e a gente dizia que chatíssimo se eles fazem isto tudo porque o que é certo é que ele funciona eu há uns anos tinha achava fiz um teste que era mas por que as pessoas não partilham e comecei a ver que as pessoas não partilham porque elas não sabem partilhar não nem sabem o que é isso hoje em dia já não mas as pessoas não veem a necessidade de partilhar mas se tu no vídeo explicares fizeres uma série e dizer partilha partilha aquilo aumenta muito mais do que se não disseres nada sim sim isso é a tua visão como com o apreendedor como gestor de redes sociais e a minha visão é que estamos a falar de culturas diferentes o português é uma pessoa muito fechada e não gosta de partilhar nada do que é dos outros eu digo-te tu vais ao youtube retira tudo o que tiver lá em brasileiro e tu vais ver o que é que consegues aprender lá zero certo mas o país também é um país enorme é um continente e nós somos um bocadinho a pessoa ouvintes com isso mas espera há duas razões uma é porque eles querem salvar a vida com esses conteúdos e tu consegues ter o youtube com 3 minutos a explicar como há de pôr uma pulseira imagina uma pandora que é difícil de abrir tu consegues ter um conteúdo disso no youtube no youtube é uma rede social lá que é muito fortíssima que é mais 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 dá a linha aqui em portugal é difícil tu arranjares um vídeo no youtube a explicar como é que ele funciona é mais fácil encontrar um vídeo no youtube em brasileiro do que em brasileiro do brasil não é um brasileiro que vive aqui em portugal e eles são muito fortes a partilhar as coisas uns dos outros aqui em portugal mesmo os teus amigos as pessoas próximas não te conseguem olha estamos a falar do caso nisso nas partilhas nas histórias em que eu aprendi isto com o grupo de trabalho que estou aqui no porbites que eles fazem todos isso todos partilham as histórias uns dos outros inclusive o felipe é uma das pessoas que está com a gente no grupo e nós partilhamos todos as histórias uns dos outros e eu não vejo isto a mais de ninguém porque porque eles não há essa tradição e acham que estão da exposição ao outro e não conseguem perceber que todos ganhamos eu acho que também é muito por falta de entendimento das coisas há também como é óbvio pessoas que não são tão dadas mas eu acho que muitas vezes não é por isso eu acho que as pessoas não conseguem alcançar o proveito que isso pode trazer no dia e às vezes não é por mal claro que há pessoas que são muito mais individualistas e saem de todas as profissões isso não é exclusivo de DJs enquanto os conteúdos também do YouTube nós também em Portugal temos um problema que é nós não fazemos show off como é que eu vou explicar isto um brasileiro faz um cenário mete luzes mete fogo de artifício e aquilo torna-se atrativo o próprio brasileiro a falar é muito mais espontâneo do que o português o português é capaz de pôr numa parede branca hoje vamos falar que o controlador DJ o controlador DJ é assim e agora se fizer assim e ao fim de dois minutos um gajo já está maluco e quer desligar aquilo enquanto o brasileiro é capaz de nos estar a vender o mesmo produto só 20 minutos se não nos dizem nada e a gente está a achar aquilo interessante bom, mas também temos de perceber o porquê desses 20 minutos porque para o vídeo ser monetizado tem que ter aquela atua mas é um bocadinho até em off estávamos a falar sobre isso é muito importante a imagem os olhos comem logo primeiro esqueçam se for uma coisa atrativa eu já não estou muito nessa opinião do eu não estou em essa opinião eu acho se for uma coisa muito boa qualquer pessoa quer partilhar tem que ser é muito boa acho que o problema é que nós em Portugal somos assim somos um país mais chato e isso até se vê em marcas há marcas muito grandes que têm uma pegada digital muito má acho que isso é muito nosso é muito nosso olha um exemplo que eu te vou dar eu a partir dos finais dos anos de 90 fui para a Holanda e havia um site 2000 2001 2000 2001 havia um site que era tipo era uma coisa muito básica já havia coisas giras mas aquele ainda parecia o MS-DOS uma coisa básica imagina o mapa Portugal e depois ao lado tinhas os distritos e tu querias imagina tu vais com a tua mulher ou vais com o teu grupo de amigos vão vão para Coimbra tu vais lá àquele site e dizia-te carregavas em Coimbra e depois dizia-te os conselhos do distrito de Coimbra e tu ias entravás em Coimbra e depois entravás e tu ias lá ver o que é que se passava naquela cidade em todos os bares e discotecas que havia em Portugal nunca aconteceu nada disso é cultura também nem existe uma página no Facebook agora é mais fácil nem existe uma página no Facebook de uma pessoa que tenha esse trabalho em mostrar o que é que até pode ganhar dinheiro com isso que possa fazer essa divulgação toda eu acho que é um mundo enorme isto é um mundo gigantesco mas eu acho que Portugal já está muito melhor já é uma preocupação diferente já é uma atenção diferente porque efetivamente aquilo que converte tem resultados e quando converte em resultados as pessoas vão ter que se ir adaptando agora eu acho é que há uma grande falta de entendimento é porque é assim nós estamos a falar que somos pessoas e quando começamos a interagir com as redes sociais é a nível pessoal e é difícil às vezes quando queremos trabalhar aquilo como uma marca perceber como é que podemos usar aquela ferramenta a nosso proveito eu acho que é muitas vezes na falta de conhecimento eu acho que não é por maldade porque por exemplo hoje em dia as pessoas gostam de tudo agora felizmente o algoritmo quando tu paras já te conta como alcança mas antes não tinhas que gostar ou tinhas que interagir hoje em dia não tu estás a fazer assim com o scroll se parares ele vai dar relevância àquilo mas antigamente não se não gostasses e hoje em dia quem é que está preocupado é por um gosto não sei o que as pessoas querem estar ali estar a descontrair estar a fazer um scroll e a descontrair um bocado depois do trabalho não estão ali preocupados se calhar eu estou eu estou mais porque sei o que é que aquilo pode oferecer à pessoa perder o tempo para fazer aquilo mas as pessoas não têm essa noção mas até nisso nesta nossa classe dos DJs até nisso que eu acho que é uma ajuda ninguém põe gosto de ninguém às vezes é para não saberem que tu gostar mas essa parte do parar e dar agora alcance é bom porque a curiosidade não mete gosto mas tem curiosidade para não é tão forte mas já conta se calhar isto é tens dez gostos numa fotografia nas histórias tens 500 visualizações o que me interessa a mim Horizonte Algarve eu vou fazer isso então eu vou fazer isso